E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zinderebiz E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Banjo-Tooie Nosso último vídeo, que foi o nosso primeiro vídeo, muitas coisas aconteceram O Bottles morreu, os Zinderebiz foram expulsos desse lugar aqui que é a casinha deles Os Zinderebiz cinzas todos morreram por causa que a Gruntilda atropelou eles aí e destruiu a casa deles Ó, o Vermelho quase morreu também, rapaz, quase faleceu todo mundo E o Rei dos Zinderebiz, o Dingaling, ele foi transformado, sabe no quê? Num zumbi, pessoal, olha só o zumbi Dingaling, rapaz E aí, zumbi Dingaling, beleza? Opa, olé, rapaz, sai fora Até o bichinho dele morreu ali, vocês viram? Ficou só o zóio do bicho Só que antes do Dingaling se transformar no zumbi, ele abriu pra gente um caminho aqui, ó, na casa do Bottles Então vamos entrar aqui na casa do Bottles, pra gente ir até o templo do Digwig, que é onde a gente deve ir nesse vídeo Só que antes, vamos conversar aqui com a família do Bottles E aí, minha filha? Olá, Banjo, tudo bem com você? Como que você está hoje? Estou ótimo, Mr. Bottles E como a senhora está? Ah, eu estou bem também Ei, Banjo, fala pra ela do fantasma Cala a boca, casuí Ué, mas o que foi isso, Banjo? O Bottles está ok? Ele deveria ter voltado da Montanha Espiral pro jantar Ele nunca perde o jantar dele, sabe? Ah, eu tenho certeza que ele vai voltar, senhora Logo, logo ele volta Beleza Aqui nesse ladinho aqui nós temos o quarto do Bottles Tem até um bicho no quarto, cara Sai fora, bicho O bicho chegou até aqui dentro Eita, nós E do lado esquerdo nós temos os quartos dos filhos do Bottles Aqui do lado esquerdo nós temos o primeiro filho dele, que está com o Donkey Kong na mão E aí, joinha E aí, rapaz, tudo joinha? E aí, olá, Banjo Olá, Goros Já que você e o papai são bem amigos Eu vou entregar pra vocês esses protótipos de óculos que ele estava trabalhando Mas ele já terminou de trabalhar nesses óculos aí, rapaz? Sim, sim, ele já terminou Acredito que ele chama esses óculos de óculos incríveis Do olhar incrível E como que eles funcionam? Bom, quando o Banjo estiver na visão de primeira pessoa Use o analógico pra cima ou pra baixo pra dar zoom Legal, rapaz Então se eu vir aqui na visão, ó No Xbox é o botão Y pra vocês verem No Nintendo 64 é fazer o analógico pra cima, né? E quando vocês estiverem na visão em primeira pessoa Vocês podem dar um zoom do Janja No Nintendo 64 Você faz o C pro lado ou o C pro outro, né? Os botões amarelos do controle Já visitamos um filho do Boros Aqui nós temos outro filho, ó Brincando com o avião do Janja Olá Banjo, tudo bem? Ah, olá Space Eu e o papai estamos planejando jogar futebol, né? No torneio de futebol Semana que vem no Estádio Maia O Rei de Ingaling tá organizando esse evento Especialmente pro meu papai Já que ele é um herói Mas espera aí Vocês não tem um substituto pro seu pai, não? E por que a gente ia ter um substituto pro meu pai? O meu pai é o melhor jogador do time Com certeza ele era É, que digo, ele é E você sabia disso, Banjo? Aqui nós temos um túnel E é o meu caminho secreto pra vila Esse túnel é bem útil, sabia? Nós já sabíamos desse túnel, rapaz O Rei Dangaling abriu pessoalmente pra gente Sim, sim, ele abriu especialmente pra gente Nosso amigo Ah, que legal Legal mesmo, rapaz É nesse lugarzinho que a gente vai sair aqui, ó Aqui que a gente vai encontrar o templo, né? Eu sou o Digwig E esse é meu templo Se você quiser me ver Você precisa conversar com o porteiro Na frente do templo Lógico Beleza, a gente já vai conversar já Primeiro, ó Vem aqui silencioso Matar esse político primeiro E eu vou habilitar aqui Mais um portalzinho, né? Mais um silo pra gente teletransportar E aqui do lado esquerdo, pessoal Nós temos algumas saídas Eu vou mostrar essas saídas pra vocês Pra vocês verem o que nós temos aqui Ah, olá Eu sou a Egg A galinha Ah, olá Egg Aposto que você está relacionada com ovos Não é mesmo? Você é bem esperto, urso Isso mesmo Encontre ovos especiais E então a Egg vai chocá-los Muito bem Os ovos especiais no Nintendo 64, pessoal Você coloca eles nesses lugares E a Egg, ela vai chocar esses ovos pra vocês No Nintendo 64, aqui em cima Nós temos o ovo amarelo O único jeito da gente chocar esse ovo É com a Kazooie Depois que a gente passa algumas fases E separa eles nesse lugar aqui, ó Esses são os pads de separação Então a gente separa o Banjo e a Kazooie E depois a Kazooie vai subir até aqui em cima Pra ela chocar os ovos Aqui embaixo, o Banjo ele coloca o ovo cor-de-rosa E o ovo azul que você consegue Naqueles dois lugares que eu falei no vídeo anterior Aqui nesse jogo Como a gente já tem os ovos todos Do Stop and Swoop lá do Banjo Kazooie Na versão da Xbox Se vocês conversarem agora com ela Ela já vai habilitar todos os bônus pra vocês Mas eu não vou habilitar os bônus ainda, pessoal Eu vou vir aqui e eu vou fazer isso depois Depois quando, Mr. Zinders? Depois quando eu pegar aqueles cartuchos Que está lá na Montanha Espiral Agora vamos continuar o nosso caminho aqui, ó Logo mais do lado Nós temos o outro caminhozinho aqui, ó Esse caminho Ele vai nos levar até a... A Vila dos Didios, ó Então se vocês precisarem voltar aqui, ó Vocês conseguem voltar, ó Olha lá aquela plaquinha da casa do Bottles, ó É do lado aqui, jovem E tá vendo que a Gruntilda passou com o carro dela aqui, ó E entrou dentro dessa montanha? Vamos ver aonde Que esse carro dela saiu Carro não, né? É o drill dela, né? Aquele negócio que destrói A broca, né? Ó, a broca ela saiu desse lado aqui, ó Nós temos um bicho E ali no fundo Nós temos nosso primeiro Didio, rapaz O Didio preto E aí Você me salvou, Banjo Agora eu vou voltar pra minha casa Muito obrigado por me resgatar Eu moro nessa casa com o resto da minha família de mesma cor Se você resgatar todos nós Nós vamos dar a herança da família Que provavelmente deve ser uma Dig, né? Muito bem Foi bom a gente ter encontrado um Didio preto, né? Porque o Didio preto é o que tem mais Didios Tem nove na família Então, conforme a gente vai aparecendo eles, né? A gente já resolve a família deles aí, ó Ah, olá Eu sou o leal discípulo do Digwig Eu trabalho como porteiro desse templo sagrado Pra manter aqueles que não são dignos de entrar Parece divertido, rapaz E você acha que nós somos dignos de entrar? Ah, isso vai depender Pra mostrar se você é digno Você vai ter que coletar imagens Nas formas do Digwig E qual que é a forma desse Digwig aí que você tá falando? São peças de quebra-cabeça, é lógico, rapaz Conhecidas como os Digs Ah, parece familiar, rapaz Vamos ver se você tem Digs o suficiente pra entrar aqui Parece que você tem Digs o suficiente E você pode entrar aqui dentro Lembre-se, não é permitido câmeras E apenas comida comprada no Mac Dig é permitido comer lá dentro Nós não temos câmeras Não temos Mac Digs Nós só temos as nossas Digs Então vamos entrar aqui Oh, escolhido Seja muito bem-vindo Você entrou no sagrado templo do Digwig Aproxime-se do monólito dourado Se você quiser provar ser digno Beleza Vamos lá então Vamos ficar na frente desse monólito Pressione o botão B perto do monólito Pra você ter o desafio número 1 Esse minigame aqui, pessoal É aquele minigame baseado no minigame do Boros Do Banjo-Kazooie Que eu mostrei no último vídeo nosso Vamos ter que jogar esses minigames Pra gente abrir as nossas fases Vamos lá Você deve completar essa imagem Antes que o tempo acabe Beleza Use o seu analógico pra mexer na sua mão Aperta o botão A Pra pegar uma peça Quando você pegar uma peça Você pode colocar ela na imagem Pressionando o botão A Ou apertando o botão B Ou melhor, o botão X Pra voltar a peça lá fora Você vai ter um tempo limite Pra abrir essa fase O Digwig lhe deseja boa sorte Beleza Vamos pegar nossas primeiras peças É sempre bom pegar as do canto aqui Que são as mais fáceis Aqui no meio tem só uma Outra fácil também Ali em cima também tem outra fácil O mais difícil é aqui embaixo Mas esse daqui foi fácil Só cinco peças Você completou o desafio número um do Digwig Agora eu vou mostrar-lhe o caminho Observe o poder do grande Digwig E aí Tchau, tchau. Você não tem digs o suficiente para tentar o desafio de número 2. Volte quando você tiver digs o suficiente. Vamos precisar de 4 digs para a gente abrir a nossa fase de número 2. Então vamos voltar na primeira fase, pegar algumas digs, depois a gente volta aqui. E agora nós temos aí 13 minutos de vídeo. Vamos ter que passar um pouquinho dessa primeira fase aqui então. Então bora entrar aqui na nossa primeira fase. Como que é o nome da primeira fase? O Templo Maia. Esse é um pad de teletransporte. Encontre outro desse pad no mundo e você vai conseguir se teletransportar entre eles. Beleza. Vamos começar lá então. Assim como eu fiz na série passada, eu devo ter vindo aqui primeiro. Vamos vir aqui então, Banjo, meu filho. Para nós conseguirmos o nosso Gidio Amarelo. Gidio Amarelo tem 3 da família dele. Já pegamos um. Está quase completando a família já. Agora vamos seguir esse caminho aqui, ó. Porque aqui nós temos algumas notas musicais. Você encontrou algumas notas musicais, garoto? Venha, me encontre. Beleza. Aqui nós temos um pad do Mambo Jumbo, ó. Esse é um pad do Mambo Jumbo. O Mambo vai ficar em cima e fazer uma grande magia. Então o Mumbo nesse jogo só serve para isso, ó. Fazer magias nesse lugar do pad dele específico. Aqui do lado esquerdo, rapaz. Nós temos um estádio também. Vamos conversar com o Tigre. Ei, parado aí vocês dois. O que vocês querem aqui? Nós queremos entrar aí dentro, rapaz. Parece bem legal. Mas é claro que é legal, rapaz. Todo mundo quer assistir o futebol de pedrinhas. Caia fora, rapaz. Nós queremos entrar. Como é que é? Eu sou o oficial Unopagas. E eu não tenho mais tickets para vender para vocês. Todos os tickets foram vendidos enquanto vocês estavam jogando Banjo de Azul. Mas a gente não quer jogar. A gente não quer assistir, né? A gente quer jogar, rapaz. Ah, boa tentativa. Temo que você não pode jogar. Esses games são apenas para pedrinhas. Ah, por favor, deixa a gente passar, vai. Não. E o que você acha de um subornozinho? Como você se atreve, rapaz? Essa é uma organização respeitada. Caia fora. Vocês dois. Olha o Kazooie querendo subornar o Silicioso aqui, rapaz. Olha aqui, gatinho. Aqui em cima nós temos um político que não entendemos o que ele fala. Ei, fala inglês, rapaz. Esse jogo aqui é em inglês. Olha só, apareceu um favo de mel diferenciado. Você colocou um favo de mel habilidoso. Aperta o botão X. É o mais próximo possível, né? Da sua vida ali no finalzinho. Vou apertar agora. Então eu recupero todas essas vidas. Beleza, depois a gente vai voltar aqui então para conversar com esse tigre de novo. Por enquanto, vamos seguir o nosso caminho aqui, mano. Pegando essas notenhas musicalhas. E desviando essa pedra. Sai fora, pedra. Sai fora, rapaz. Ei, vocês dois. Tratem de vir aqui agora mesmo e apertar o botão B. Tá bom, rapaz. O que você quer com a gente aqui? Vamos conversar com ele. Eu sou o Sargento Jandjars se apresentando, senhoras. Olha só, Banjo. Olha só esse cara que engraçado. Ele parece com o Bottle, só que de uniforme de exército, né? Mas é claro que eu apareço com o Bottle, sou idiota. Ele é meu irmão. E aí, como que está o nerdzão? Nada bom. Recentemente, ele morreu pelas mãos da Gruntyu, da bruxa. Nossa, que triste escutar isso, rapaz. Mas ele perdeu, ele caiu lutando. Na verdade, ele estava jogando cartas. Ah, bem típico dele. Então vocês estão aqui para aprender alguns movimentos especiais. É para dar uma porrada na bruxa? Na verdade, não, rapaz. O Bottle já ensinou todos os movimentos no último jogo. Ha! Mas o Bottle sabe só os movimentos básicos. Você não vai alugar nenhum sem os movimentos avançados. Parece bom, então, rapaz. Você pode ensinar os movimentos para a gente agora? Não tão fácil, idiota. Você vai ter que encontrar algumas notas musicais para que eu possa ensinar esses movimentos para vocês. Então volte depois. Ei, mas espera um momento. Ah, parece que você tem notas do suficiente para aprender a primeira lição. Então escute muito bem. Vamos ver como é essa primeira lição. Mirando com os ovos. O que você precisa é de uma mira. Acerte os ovos que você quiser. Primeiro fique na primeira pessoa com o botão Y. E aperte o botão X para atirar, né? O botão X não. O botão Z. Dispensados todo mundo. O botão Z no 64 é aquele botão atrás aqui, ó. No Xbox é LT e RT. Não sei o porquê, rapaz. Mas esse que é o nome. Vamos continuar aqui então, anjo. Nesse nosso caminho. Aproveitar que a gente consegue atirar agora, ó. Esses caras de pedra aqui, por exemplo. A gente pode atirar no meio da cabeça deles, ó. Que eles morrem temporariamente. Desse lado esquerdo, nós temos mais um... Esse lugar aqui é cheio de templos, né? Vou vir nesse templo e atirar na boca desses bichos aqui, ó. Só pra habilitar mais um lugar pra nós aqui, ó. Opa, atira no nariz ali, jovem. Ali também, banjo. Aqui também, rapaz. Não deu certo. E aqui também. Muito bem. Beleza. Deixa eu ver o que tem nesse lugar aqui, rapidinho. E aí, cara? Tudo bem com você? Na verdade, aconteceu algo terrível. Eu não consigo encontrar a minha relíquia favorita do Tarjitsa. Eu acho que ela foi roubada. Ah, que pena, rapaz. Não me importo com isso. Ajude o chefe Blattsa a encontrar ela e eu vou recompensar vocês com uma digga. Você disse uma digga? Bom, nesse caso... Ótimo. Eu vou abrir a outra porta pra vocês, então. Por favor, rápido. Muito bem. Ele vai abrir a porta ali em cima, pessoal. E a gente pode ir naquele lugar voando. Só que, nessa vez, eu vou subir esse lugarzinho aqui depois, ó. Então, fiquem espertos. Mr. Zindrius, tem um favo de mel ali em cima. Eu vou pegar esse favo de mel no nosso próximo vídeo. Vamos fazer as coisinhas diferentes nessa série. Certo? Vamos fazer mais bonitinho, mais legal. Vou passar fora, rapaz. Olha só o que nós encontramos aqui, ó. A casa do Mambo e o bicho me acertou. Você encontrou outro pad de teletransporte. Fica aí em cima desse pad, pressiona o botão B e você vai se teletransportar a qualquer pad que você já ativou nesse mundo. Beleza, rapaz. Eu vou... Vou vir pra cá primeiro. Depois a gente vem aqui no Silicione. Vamos continuar o nosso caminho. Olha só, mais um templo aqui em cima, né? E mais um gatinho. Nesse templo aqui de cima, pessoal, nós temos o templo do Tarjitsa. O nosso primeiro chefe vai ficar nesse lugar. Eu vou passar esse lugar depois. Primeiro, vamos subir aqui em cima do templo dele, porque nós temos a nossa primeira Dig. Dig de número 1 dessa fase. Dig número 2 do nosso jogo. Beleza. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa ali atrás também, ó. Ó, aqui na ponte nós temos o Didio Rosa. O Didio Rosa são oito, né? É isso mesmo, rapaz. Oito Didios. Nós temos também uma vaquinha. Olha só o estado do campo da bovina. Essa praga dessas moscas, né? Que estão destruindo as minhas plantações. Meu Deus. E como a gente pode ajudar você? Se livre dessas moscas, é claro. Se livrando. Diga adeus, moscas. Vai dizer adeus aí, pessoal. Vamos mirar aqui, ó. E vamos ver se a gente consegue acertar. Ó, uma salvou a outra ali. Vocês viram? Ah, sai de trás da vaca aí, sai. Sai de trás da vaquinha. Não vai sair, que filha da mãe d'égua. Bom, então você vai morrer agora. Incrível. Não consigo acreditar que vocês conseguiram lidar com essas moscas. Chega de conversa, minha filha. Eu acredito que você nos deve uma Dig. Mas é claro que eu devo. Beleza, conseguimos aqui nossa terceira Dig do jogo. Aqui em cima da bovina, ó. Tem um favo de mel pra gente pegar. Que a gente vai pegar também no nosso próximo vídeo. Porque a gente vai ter que pegar mais algumas coisas aí. Por enquanto, eu vou dar uma volta atrás do templo. Pra gente conseguir aqui, ó. Uma clave de sol. Muito bem, pessoal. Vocês conseguiram uma clave de sol. E elas valem 20 notas musicais. E tem mais um Jandjaras aqui, ó. Briggle Blaster. Aqui está um movimento bem divertido. Agora use a Kazooie como uma arma. Atire com o botão Z os ovos quando você quiser. E agora você pode entrar no templo do Tarjitsan quando quiser. Beleza. Ah, você tá achando difícil, rapaz? Parece que você precisa um pouquinho de... De vida. E isso é tudo. De respiração sabes todos. Valeu aí, jovem. Bom, já pegamos tudo nessa parte. Agora só nos resta vir aqui no nosso querido amigo. Mambo Jumbo. Mambo Jumbo. Vamos lá do Mambo Jumbo. Vocês encontraram o Glombo. Esses Glombos são criaturas mágicas. Poderosíssimas. E aí, Mambo, meu filho. Tudo beleza? Ah, o urso e o pássaro finalmente chegaram. O Mambo é o melhor mago desse jogo. E eu quero ajudar vocês. Mas vocês devem encontrar criaturas mágicas primeiro. Nós temos uma criatura mágica. Um Glombo. Então dê essa criatura pra mim. Se vocês quiserem a minha ajuda. Você vai querer a ajuda do Mambo? Queremos sim, rapaz. Com certeza. Nós precisamos de toda a ajuda possível. Então jogue o Glombo aqui dentro da minha bolsa. Tomba. E agora, pessoal, a gente vai jogar com o Mumbo. Legal, né? Ah, o Mambo finalmente vai ser herói. Pressiona o botão X pra você usar o meu bastão, né? Ou se você quiser jogar com o Banjo. É só colocar eu na cadeira pra me sentar. Ó, botão X. A gente usa esse bastão dele, né? No Nintendo 64 é no botão B. E como eu falei pra vocês. Nesse jogo, o Mambo Jumbo, ele só serve pra uma coisa. No jogo, no Banjo Casoira, também só serve pra uma coisa, né? Mas nesse jogo aqui, ó. A gente vai levar ele lá no pad. Na fotinha dele, né? Pra ele fazer a magia desse lugarzinho. Lembrando que no final do jogo, a gente tem algumas... Olha lá, aperta o botão B pra mim usar a magia. Lembrando que no final do jogo, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas da Gruntilda. Memorizem todas as magias das fases, pessoal. Porque vai ser perguntado lá no final do jogo. Vamos usar o botão B aqui, então. Espero que essa magia funcione. A magia do Mambo funcionou e fez um Golias Dourado aparecer. Só que tem um tempo pra você controlar ele. Se você quiser me controlar de novo, fique com a estátua em cima desse pedestral. E aperte o botão B. Beleza. Bom, vamos destruir aqui, ó. Essas portas no formato... É... do Mambo, né, ó. No Nintendo 64, eu acho que é o botão Z. Eu acho. Aqui no... No Xbox, é o botão X. Muito bem. Também vamos destruir essa pedreta aqui, ó. Toma a pedra. E agora vamos abrir aquela outra porta que tem a caveirinha do Mambo. No Nintendo 64, se eu não me engano, não dá tempo da gente fazer todos esses circuitos aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer esse circuito. Pegando aqui nesse ladinho, ó. A nossa quarta digger. Beleza. Ali também tem aquele buraco, ó. Só que quando a gente vai chegando perto... Olha lá, ó. Vai surgindo a pedra ali, né? Vamos destruir esse lugarzinho também. Beleza. E por último, eu vou ver se eu consigo habilitar o portal aqui, ó. Se eu conseguir, vai ser tão legal, rapaz. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E eu consegui habilitar o portal no último segundo. Olha lá, a magia acabou, ó. Quando a magia acaba, a gente volta pra controlar o Mambo. E acabou nessa fase aqui com o Mambo, ó. Vamos voltar na cadeirinha dele. E vamos conversar com o Banjo. Olha só mais um Fábio de Mel ali, pessoal. Nós encontramos todos os nossos três Fábios de Mel. De Mel. Que a gente vai pegar nos nossos próximos vídeos, né? Primeiramente, Mambo. Vamos voltar aqui, rapaz. E vamos controlar o Banjito mais uma vez. Bora. Nós estamos com 28 minutos. Eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, ó. Daí no nosso próximo vídeo, a gente continua abrindo as coisas, né? E a gente vai terminar essa fazinha. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Espero que vocês fiquem bem. Falows. A... U... 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 U...